Fala galera do mal, diga Leroy! Pessoal, virou a playlist do Forza Horizon 5, se virou a playlist tem Leroyzinho jogando. Hoje Leroyzinho vai na caça ao tesouro papai, Leroyzinho motorizado turbo 3.0. Vambora, a caça ao tesouro nova é essa aqui, no topo do mundo. Vamos lá, Leroy, qual carro tu tá usando? Mostra aqui pra você, eu tô usando esse Runigan Ford RS200 Evolution 1986, é mais nome do que carro. Então, vamos lá, tunagem de carro. O Tune que eu tô usando, qualquer um desses aqui que deixa ele S2 ou X vai funcionar, cara. Eu tô usando esse segundo aqui, ó, esse maluco aí que é lânio. Foi safe pra fazer 3 estrelas, eu até bati algumas vezes e consegui, viu? Vamos lá, instalou o Tune. Agora aqui é o seguinte, você tem que ganhar 3 estrelas em um desbravador. O desbravador é esse aqui, Puerta Pétria. Tranquilo? Só pra tu te localizar aí no mapa. Puerta Pétria. Bota o teu lugar de viagem rápida bem aqui onde eu tô, pra tomar velocidade no salto pra adiantar a parada. Beleza? Vambora. Lá vai Leroyzinho, lá vai Leroyzinho, o montador. Chinelo. Só com o dedo no acelerador. Vou jogar um pouquinho pra direita pra pegar a pista mais fácil aqui, ó. Meu objetivo já é cair próximo da pista, que eu tenho que entrar nela. E isso. Pô, vai lá Leroyzinho, caiu na pista e saiu. Depois da ponte... Ixi, o Leroy tá doido. Depois da ponte pega a esquerda aqui, ó. Ah, vai Leroy pro mato. Ó, Maria Chiquinha. O que que tu foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Vamos lá, vamos lá. Ah, vai Leroy no mato. Cara, eu bati, eu fui todo errado dessa vez e eu acho que vai dar pra completar, viu? Na moral, vambora. É bem estranho aqui, tu tem que ir bem descontroladinho. Mas lá vai Leroyzinho, toma. Chupa, três estrela pra Leroyzinho. Beleza, galera? Façam esse caminho aí que vai dar certo. O mais importante é tu fazer o salto, voltar pra pista e depois da ponte pegar a esquerda. Não tem erro. Depois tu completa aqui, o tesouro vai estar nesse local aqui, ó. Próximo do Juggernaut. Vem pra esse lugar aqui, ó. Tranquilo? Ó. Mostrar aqui pra vocês. Vem exatamente nesse local aqui. Vamos lá. Viagem rápida do Leroyzinho. Rapaz, se não fosse a viagem rápida, esse jogo fecha. Chegou aqui, onde eu te indiquei no mapa. Só ir direitão, ó. Vai cair, Leroy. Pela bunda de Deus. Só que o Caio faz essa besteira que o Leroyzinho fez. Olha o bagulhozinho do tesouro ali, ó. Lá vai, Leroy. Lá vai, Leroy. Toma. No topo do mundo concluído. Veja agora. Leroyzinho do Brasil. Leroyzinho conclui mais uma caça ao tesouro. Beleza pura. Tá aí, galera. Tranquilo. Facinho. E ainda tem uma plaquinha que eu não quebrei aqui. Lá vai eu pegar essa placa. Vou deixar pra vocês aqui no final um vídeo de um farm. Pra mim, é o farm mais rápido do jogo. É um farm manual, mas ele rende muitos pontos e em menos tempo. Dá uma clicada aí e também tem maneiras de como você vai pegar os pontos de escribo e transformar em dinheiro. Tranquilão? Clica aí, papai. Clica aí que é sucesso. Aquele abraço. Diga, Leroy.